Olá, boa noite, 18 horas 33 minutos, está entrando no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, que trata exatamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas as noites de segunda a sexta-feira, a gente está aqui nesse horário para tratar desses assuntos. Vocês podem mandar perguntas para a gente, aliás, devem mandar perguntas e os endereços já estão aí. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, pelo nosso telefone que é 3230 1530, ou então pelo nosso WhatsApp, que é 98451 6352. Qualquer um desses veículos vocês podem usar para chegar até a gente e fazer perguntas. Eu quero agradecer muito a vocês que tiveram a paciência de ficar uma semana inteira, tiveram o prazer de ficar uma semana inteira assistindo reprises de programas, porque devido a uma pequena cirurgia que eu sofri, eu tive que ficar uma semana fora. Então, hoje estou retornando para a alegria minha, principalmente, e tenho certeza absoluta que vou fazer o melhor para agradar a todos vocês, tá bem? Muito obrigado. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa, todas as segundas-feiras, eu recebo o doutor Santini. Mas nós fizemos uma troca essa semana e quem está aqui comigo é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato. Boa noite, Machado Filho, uma satisfação que hoje tentando substituir o doutor Santini. É, mas tenho certeza absoluta que ambos se equivalem aí no momento de responder aos telespectadores as perguntas sobre o direito do consumidor. O professor Bonato hoje me telefonou com aquela sua simplicidade de sempre, me perguntando se poderia falar no programa de um assunto e eu disse para ele que o programa é dele e ele faz o que bem entende aqui. Tá bem? Tá bem, Machado. Então, por favor, professor Bonato. No momento em que todos nós estamos decepcionados com as instituições públicas, eu, a semana passada, Machado Filho, eu e a Adalva fomos renovar a nossa carteira de identidade e como eu moro na Zona Norte, eu procurei o Tudo Fácil Cristo Redentor, que é bem na frente do Hospital Cristo Redentor, na esquina da CIS Brasil com a Domingos Rubo. Eu tenho certeza, Machado Filho, que eles não me reconheceram e me deram um tratamento e eu prestei atenção, um tratamento de primeiro mundo, uma gentileza. Você sabe que as pessoas idosas têm dificuldade no colher as impressões digitais, depois me explicaram, elas vão gastando e é tudo digitalizado. A paciência que aquela estagiária, a Marilise, teve com a Adalva, teve comigo. Fotografia que eles tiram, a Adalva, ah, eu pisquei. Não, dona Adalva, nós vamos tirar outra. Ah, agora ficou com o olho torto, Machado Filho, um tratamento assim. Olha, pessoal do Tudo Fácil, a Elaine Berwald, que é a funcionária, meus parabéns pelo atendimento que vocês fazem. Eu já tinha ouvido falar que o Tudo Fácil, em todos os Tudo Fácil, o serviço é muito bom, mas do Cristo Redentor eu assisti no local. Parabéns, funcionários do Tudo Fácil. Vocês honram o funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me senti num país de primeiro mundo, num momento que se desacredita das instituições, o Tudo Fácil do Cristo Redentor, através dos seus funcionários, seus estagiários, estão dando uma aula de como atender bem a população. Parabéns. Que bom. No momento em que a gente pode até fazer um trocadilho e dizer que nem tudo é fácil no Brasil, aqui no Tudo Fácil, o atendimento realmente é de primeira. Que bom se tudo fosse assim, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Professor Bonato, nós temos aqui uma série de perguntas feitas durante a semana, muitas chegando hoje, continuam chegando ainda pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, mas eu vou fazer a pergunta da Maria de Lourdes, que é aqui de Porto Alegre. Ela decidiu fazer compras no final de semana e foi até um shopping acompanhado da filha dela. Ao entrar numa loja sem que fosse colocado nenhum aviso, ela acabou escorregando no piso molhado e teve um problema no cotovelo. Ela gostaria de saber, professor Bonato, se o CDC se aplica nesse caso, pois gostaria de ser ressarcido dos gastos que tive com atendimentos médicos. Óbvio, óbvio, Maria de Lourdes. Isso aí está previsto no artigo 14, você combina com o artigo 17, toda pessoa que sofre um dano num estabelecimento comercial, eu citei aqui há uns três programas atrás, aquela criança que numa casa de festa caiu do pulador lá. É verdade. Aquela criança era vítima de um acidente de consumo. Você, Maria de Lourdes, é vítima de um acidente de consumo. A loja lavou o piso, não avisou, você escorregou, teve um dano na sua saúde e a loja é obrigada a lhe indenizar por tudo isso. Artigo 14, combinado com o 17 do quadro de defesa do consumidor. C, procure a gerência, procure os donos. Se eles não lhe indenizarem, Maria de Lourdes, você, com as provas que tem, entre no juizado especial civil, aquele antigo juizado picando as causas, você vai ganhar a ação. Eles têm que lhe indenizar, sim. O Lourenço mora aqui bem pertinho, mora em Viamão. Ele foi a valista de uma pessoa conhecida na compra de um produto numa loja, faz mais ou menos oito anos. Como a compra não foi paga, ele acabou sendo cadastrado no SPC e Serasa. Como já se passaram seis anos e meu nome continua registrado, gostaria de saber se existe algum prazo para ter meu nome limpo de novo ou terei que pagar a conta. O quadro de defesa do consumidor é fantástico. Olha aqui, ó, Lourenço. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Artigo 43, parágrafo 1º do quadro de defesa do consumidor. Agora, presta atenção, Lourenço, telespectador. Não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Cinco anos. O Lourenço faz seis. Tem que tirar o seu nome de lá, Lourenço. Se não tirarem, entre com uma ação judicial contra o SPC, porque estão lhe causando danos morais. Tem até a súmula do Superior Tribunal de Justiça, tá, Lourenço? Não pode ficar a vida inteira cadastrado lá e entre com uma ação judicial contra você, mas não fazer justiça pelas próprias mãos. Isto é fazer justiça pelas próprias mãos. Por que não recorrer ao judiciário? Porque eles têm receio de cobrar no judiciário? Não sei. Só estou perguntando. Tá bom. Eu tenho uma pergunta longa aqui do Caio, que mora aqui em Porto Alegre, o Caio Guilherme. Ele diz o seguinte, ele estuda a administração numa faculdade aqui em Canoas. Ah, não precisa citar o nome. Não, vou dizer o nome. Isso. Ele, nesse semestre, a faculdade abriu um edital de bolsas de estudos de 40% de desconto para todos os alunos, onde os 100 primeiros a enviarem um formulário disponibilizado no site da universidade, um dia antes da abertura do edital autenticado em cartório, seriam abonados. A data de abertura do edital era 4 de 7 e eu, como trabalho em escritório, fiquei desde cedo da manhã atualizando a página para a abertura do edital. Então, às 13h30, atualizei e ainda nada. Quando foi 10h34, olhei novamente e lá estava aberto. O mais rápido possível, anexei o arquivo com o requerido e enviei. Me encaixo em todos os requisitos para receber a bolsa e o formulário está devidamente preenchido. Mas como previsto que a resposta sairia até 12h07, hoje 10h07, recebi a seguinte resposta. Solicitação indeferida em razão do número total de bolsas já terem sido concedidas. A concessão de bolsa cumpriu com o edital, respeitando a ordem de solicitação, bem como o cumprimento de todos os requisitos previstos em edital. Essa pergunta chegou um pouquinho antes do início do programa. Eu passei ao professor Bonato, ele leu e disse, me passa que eu vou responder. Eu vou responder. Então, por favor, professor. Caio, a universidade, eu não vou citar nome também porque não tem nada que está dando direito à resposta, não é o caso, nós não queremos causar celeumas aqui. Isso é genérico, eu estou respondendo para todas as universidades privadas. E essa universidade privada, como a educação é monopólio estatal, o Estado, o Lato Senso, a União, no caso, concede a iniciativa privada à educação. Por isso a diferença, educação pública e educação privada. Agora, a educação privada, ela tem que seguir a lei. E o Código de Defesa dos Consumidores diz que toda informação tem que ser clara, adequada, a publicidade, ela não pode ser escondida. Então, a universidade tem que dizer quem são os 100 primeiros, por que você ficou fora. Não, você pode ter chegado atrasado, mas por que não dizer? Então, Caio, se a universidade não quer lhe dar esses esclarecimentos, eu, no seu lugar, faria o seguinte. Primeiro, reclamaria da universidade no MEC, aqui na regional do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, aqui em Porto Alegre. Tá? Segundo, ou por primeiro, você que escolhe. Eu faria os dois. Iria no Ministério Público, na promotoria de justiça, sair de Canoas, narrando a situação e pedindo, ou até, se alguns entendem, exigindo, que o promotor de justiça instaure um procedimento para investigar esse ato da universidade. Eu faria isso, porque a universidade tem que prestar conta quem foram e por que tomaram conta lá das 100 primeiras bolsas. Isso é transparência. Não é só o poder público que tem que agir transparentemente. E como abriu às 10 horas, na realidade abriu às 10 e 4, 10 horas o UFRE, 10 e... Isso, e tudo discriminado. Isso se chama transparência. Transparência, exatamente. Para evitar o compadril, não é, Machado? É verdade. Caio, faça isso. Reclame no MEC e no Ministério Público aí em Canoas, tá? O Cláudio, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte. Comprei um carro zero quilômetros e a revenda me disse que o carro só poderia sair da loja com seguro feito, com uma seguradora indicada por eles. Como tem um amigo que é corretor de seguros e conseguiria um preço melhor, ele me informou que isso é venda casada. Agora o Cláudio quer saber se isso é verdade e o que ele deve fazer, professor Bernardo. Claro que venda casada, o seu amigo sabe muito de direito. Lei 8.137, artigo 7, venda casada é crime, prevê pena, Cláudio. De dois a cinco anos de detenção. Então vá na polícia, diga que você quer tirar o automóvel de lá e eles não querem lhe vender porque querem que você faça seguro com eles. Não, você não é obrigado a fazer seguro com o seu outro lado. Não, é uma agência de seguro. Aquilo lá me parece que é uma revendedora de automóveis. Reclame da fábrica também, porque esse pessoal vai fazer a fábrica quebrar. Ninguém vai mais comprar automóvel lá. E a fábrica que investe no nome desse comerciante aí, o que é isso? Cláudio, não faça seguro com eles. Faça o seu seguro. Se eles não quiserem lhe vender o seu automóvel, entre com uma ação judicial contra essa revendedora, inclusive pedindo danos morais. E não esqueça de representar na delegacia de polícia, porque isso é crime de ação penal pública incondicionada. Que coisa séria. Como tem gente que gosta de se aproveitar... Para que isso, Matiado Filho? Para que isso? O Fábio, que manda um e-mail aqui, arrobaurisantiago.br, não sei se ele é de Santiago, mas, em todo caso, um grande abraço lá para Santiago. E a URI é uma grande universidade, universidade regional integrada. Eu já estive lá em Santiago. É um abraço ao pessoal de Santiago. Ele gostaria de esclarecimento. Nesse mês, estava com duas parcelas em atraso do meu carro, o qual já regularizei. Só que, num período de dez dias antes de eu pagar o boleto enviado pelo escritório de cobrança, eu recebia, em média, mais de 70 ligações por dia. Puxa, 70, hein? As ligações começavam a partir das 7h30 até as 21h. Me informei com um advogado conhecido e ele me disse que eu representasse contra o banco. Que ele fala qual é o banco aqui, eu não vou dizer, tá bem? Nunca mais poderia financiar carro com nenhum outro banco. Meu CPF cairia numa lista de inadimplentes. E ele quer saber o que ele deve fazer. Eles podem, o banco pode fazer isso, ligar 70 vezes para o caso do... Olha o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É Fábio ou é Fabiano? É Fabiano. Fabiano, né? É. Fabiano, olha o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, telespectador. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, e nem é o caso do Fabiano, hein? Sim, ele pagou. Porque ele pagou, não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou a qualquer tipo de ameaça. Ou seja, isto aí configura crime lá do artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor também, Machado. E se é contra a lei esse ato, eu pergunto, quem age contra a lei não tem que indenizar as pessoas que são expostas a terem danos, é óbvio. Então, Fabiano, entre com uma ação contra eles. E sabe que o seu amigo esse aí tem razão? Você vai ficar cadastrado se entrar com uma ação contra o banco, e o Ministério Público há muito tempo está investigando isso, num tal de cred story aí. Você é capaz de não conseguir mais financiamento financeira nenhuma, porque você entrou com uma ação contra o banco, vai ficar cadastrado negativamente. O Ministério Público está a cata disto, porque isso é contra a lei. Mas realmente, não são todos, mas uma grande parte faz isso, Fabiano. Mas você pode pagar para ver. Entre com a ação judicial contra eles, que não pode fazer isso. A Maria Luíza, que mora aqui em Porto Alegre, ela conta que comprou um notebook e assinou um contrato com a loja que vendeu o notebook para ela. Maria Luíza é o nome dela. Agora me disseram que existem cláusulas abusivas no contrato. Gostaria de saber o que são cláusulas abusivas e se posso recorrer ao Código de Defesa do Consumidor para me garantir. Cláusulas abusivas, Maria Luíza, nós temos um rol. Por isso que eu digo sempre, telespectadores, leiam o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma linguagem ultra acessível. Não vou ler os 16 incisos do 51, só o capte deste artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... E aí vem o rol. Esse entre outras está dizendo que o rol é meramente exemplificativo, ele não é exaustivo. Outras cláusulas similares a essa também podem ser consideradas abusivas. Dê uma olhada, Maria Luíza, e se você encontrar qualquer uma no seu contrato que se enquadre aqui ou tenha semelhança com as que estão aqui, pronto. O contrato tem cláusula abusiva e a cláusula abusiva é nula de pleno direito. Não gera qualquer tipo de eficácia ou efeito jurídico. Está bem, Maria Luíza? O Ednei, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte. Aluguei meu nome em uma casa com um contrato de um ano. Paguei calção e a mensalidade seguinte. Luz e água pagos. Mas, porventura, minha casa própria ficou pronta e estou voltando para morar nela. Gostaria de saber se tenho que pagar o aluguel do mês em que não habitei na casa que aluguei. Ele colocou em observação aqui. Entrei no dia 24 de abril e saí no dia 23 de junho. Isso aqui, Ednei, você não traz dados para que eu consiga caracterizar a sua relação com uma relação da lei do inquilinato e uma relação que a lei da lei do inquilinato em si do Código de Defesa do Consumidor. Você não diz que contratou de uma imobiliária. Se você contratou de uma pessoa igual a você, não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, porque o Código regula a relação entre desiguais e não contra iguais. Então, seria regulado pelo Código Civil. E o Código Civil, Ednei, ele diz que o contrato é lei entre as partes. Com a defesa do consumidor, porque o consumidor é um não profissional e ele protege o consumidor, porque quase sempre assina contrato de adesão. É uma coisa, mas o Código Civil, os contratos, via de regra, não são de adesão, são conversados entre as partes. Você não me traz elementos suficientes. Se aplicar o Código Civil e você assinou, você vai ter que pagar esse mês. É verdade. Ah, Ednei, desculpe, mas eu não tenho dados para lhe responder aprofundadamente. Olha aqui o que aconteceu com o Nilson, aqui de Porto Alegre. Ele adquiriu um forno de micro-ondas faz oito meses. Nesse período, fui obrigado a levar o aparelho três vezes para assistência técnica, pois sempre apresenta algum tipo de problema. Ele quer saber se o Código de Defesa do Consumidor o protege em casos como esse. E o que ele deve fazer? Que beleza de pergunta, Nilson. Eu já disse para o Machado Filho que eu tenho vontade de vir aqui um dia responder para você só situações como estas. Perguntas de vocês são inteligentíssimas, mas eu gostaria de me aprofundar. Presta atenção, telespectador, artigo 18, parágrafo 1º. Nilson, presta atenção, não sendo vício sanado, no prazo máximo de 30 dias, máximo, Machado, o consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha. Aí vem três hipóteses, troca do produto por outro, abatimento proporcional do preço ou a devolução do dinheiro pago monetariamente atualizado. O que eu digo e frisei prazo máximo? O Nilson mandou para assistência técnica, vamos imaginar que não é a primeira vez, ficou 15 dias. Voltou, funcionou um mês, estragou de novo, vai para assistência técnica, fica 10 dias. Voltou, funcionou um mês, 15 mais 10, vai contando aí. Vai lá para assistência técnica, ficou mais 8. 15 mais 10, 25. Mais 8, 33. Mais 8, 33 deu. O Nilson pode exigir da fábrica e do comerciante um micro-ondas novo ou se perder a confiança na marca, Nilson, o seu dinheiro de volta para comprar um outro forno de micro-ondas em que as pessoas e a marca gostem de consumidor. Agora é impressionante, a pessoa compra um micro-ondas, é um aparelho que se usa... Mas e quase que um bem de essencial. Ah, 8 meses, ele comprou nesses 8 meses, ele levou 3 vezes para assistência técnica. Que horror, que horror. Depois, quando a gente fala aquilo, não é que me pediram para não falar muito, mas esse é daqueles. O que esse cara veio fazer aqui, em vez de ir para a compra? É, vem me incomodar aqui. É, vem me incomodar, comprar forno de micro-ondas aqui. A última pergunta, professor Bonato, confiando sempre na sua... Claro, passa rápido. O João Carlos, que não sou eu, vou deixar bem claro aqui, mas é aqui de Porto Alegre, eu sou de São Gabriel. Aliás, em São Gabriel você está fazendo tanto frio, tanto frio, que o pessoal não está dormindo até com um lençol por cima. Mas o João Carlos decidiu. É, em Bagé, a Sandra já está metendo janela aqui, que é o nosso bairro lá, mas isso é outra coisa. É, Bagé, sabe? Porto Alegre, ele decidiu reformar um apartamento que ele recebeu de herança e que vai ser usado pelo filho dele. Ele pergunta se ele pode pedir o desligamento da energia elétrica durante o tempo em que o imóvel estiver em reforma. Mas é óbvio, João Carlos, é óbvio. E aqui em Porto Alegre, você vai lá e vai desligar. Ora, você tem o imóvel, eu não quero luz, eu quero o lampião, o tempo da minha avó tem um lampião bonitaço lá. Que coisa boa. Não quero luz ou vela. Ora, como ninguém é obrigado, por isso que é tarifa. Se fosse taxa, se fosse, olha a diferença de tarifa, se fosse taxa, taxa e tributo, tu teria que pagar a taxa mínima. Tarifa não existe. Você não está ligado, senão daqui a pouco até terreno baldio vai ter que pagar a luz. Manda desligar, João Carlos. Arrume o imóvel e depois, olha, você é, agora está pronto, ligue para mim de novo aqui. Muito obrigado, você é. E a CE é uma ótima companhia. Vai lhe atender. Tá, João Carlos? Professor Cláudio Bonato, quero agradecer muito a sua presença, nós uma vez, veio a Blirantar e está chegando ao final. Mais uma vez, os agradecimentos ao doutor Santini. Ao doutor Santini. Tá bem, um grande abraço para ele que estará aqui conosco quarta-feira. Quarta-feira. Amanhã, terça-feira, nós vamos tratar de direito do trabalho. E estará conosco o doutor Marcelo Armingleto de Jesus e mais um convidado que eu chamo a atenção de vocês, é um advogado que tem uma história de vida fantástica. Tá bem? Vocês participem amanhã porque vai ser muito bom. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. Ah, eu quero mandar um abraço para a Sandra Ponsunclo, a nossa produtora que hoje está em aniversário. Abraço, Sandra, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.